Bom dia meu povo! Tudo bem com vocês? Começando mais um dia aqui com vocês, hoje é sábado e provavelmente hoje o meu trabalho vai ficar muito comprometido, porque hoje é dia de fazer compra, né? Cecília chega hoje graças a Deus, estamos todos muito felizes e ansiosos para a chegada dela, essa casa fica um vazio sem a minha filha, né? Sem os meus filhos, se falta um fica vazio, enfim, agora eu acordei três horas de amanhã, fui dormir cedo, eu sempre acordo muito cedo, acordei três e cinquenta e tô acordada até agora, são sete e cinquenta e seis, resolvi ficar aqui na cama um pouquinho deitadinha e agora eu vou lá, eu vou comer, eu já comi, mas vou comer de novo, e, me cedo, né? E eu vou tomar meu cafezinho e vou terminar esse jogo de cozinha, tentar terminar esse jogo de cozinha, porque aí eu deixo esse jogo de cozinha prontinho, né? E fica faltando hoje, aí hoje, no lugar de eu pegar aqueles quatro tapetes que tá faltando, eu vou pegar só suplar e vou tentar fazer os seis hoje. é uma questão minha de superação pessoal, se eu vou conseguir, não sei, também não tô me cobrando, eu só quero me superar e tentar fazer esses seis suplas hoje, se eu vou conseguir, não sei, como eu já disse, vamos ver o que é que vai sair, tá bom? Então, já vou aqui pegar meu fone, minhas almofadas, vou gravar um audiobook, entendeu? Eu tô órfã, eu tô sem dorama e sem audiobook, porque a série que a Selinha me passou, maravilhosa, acabou e tô eu nessa, né? achando que meu filho tinha ido buscar a comida e não foi, peraí, só um minuto, viu? Então, é isso, minha gente, eu vou terminar e vou... meu marido vai se atrasar um pouco pra chegar, porque tão demorando pra render lá o plantão, então ele vai demorar um pouco pra chegar, então vai dar tempo de terminar aquele jogo de cozinha ali. Então, bora trabalhar e depois vou dar uma limpada nesse ateliê, passar um pano, antes de tudo, antes de sair, tá? Eu não sei se a gente vai sair agora de manhã, eu não sei se a gente vai sair só de tarde, eu sei que a ressonância dele é três horas da tarde, né? Eu quero ir no armarinho, quero passar na casa da conterrânea pra pegar os meus barbantes, só que eu só vou passar na volta, porque é perto de onde ele vai fazer a ressonância, então... Aí eu passo na volta e... E de lá a gente vai pro mercadinho, talvez, tô pensando, vou lá, gente, depois eu volto. Gente, vou mostrar pra vocês rapidinho o que eu fiz hoje, né? E uma comprinha de reposição que eu fiz com a conterrânea, inclusive a conterrânea, pra quem mora aqui em Aracaju, a conterrânea tá vendendo barbante, bem, bem, no preço de 20 reais. É... É... Big Cone da Euro Roma por 45, e... E ela tá fazendo também, é... Big Cone da Euro Roma por 45, e... Parece que é 30 reais ou de 700 da Barroco. Ai, gente... Depois vocês entram em contato com ela. Eu vou deixar o Instagram dela, ou vocês pedem o Instagram dela aí. A quem possa interessar, eu comprei o número 6 bege da Euro Roma, que é um bege bem bonito. Super influenciada por Ju, eu comprei ele. Ela... Ju me deu um pra eu experimentar, e aí... Eu gostei. Peguei um preto, número 6, porque é o que tem saído pra mim. Não o número 6, né? Eu prefiro o número 8, mas... Tô tentando colocar aqui pra não cair, não cair, mas tudo bem. Peguei um amarelo, que eu abri um desse. Vocês lembram que eu abri um? Pois muito que bem. Peguei outro pra colocar no lugar. E peguei um mostarda. E esse mostarda é número 6. Deveria ser o fio 8, mas eu peguei o 6, porque era o que ela tinha lá. E vocês lembram também que eu abri um fio... Um fio 8. Um fio 8 mostarda, né? Eu tenho que colocar no lugar. Um fio 8 mostarda. Porém... Né? Agora não vai... É... Agora era o que tinha, eu comprei. Depois eu vejo lá o que ela tem mais, né? Aos poucos eu vou comprando só o que realmente eu preciso pra reposição. Né? Se tiver alguma coisa a mais que eu precise, eu vou pegar. É... Como ela tem um cru lá da Euro Roma, que eu tô doida pra pegar. Que é... Big Cone. Só que eu tô com medo dele vir bugado, sabe? Ela tá com Big Cone vermelho também. E tá com Big Cone cru. Então eu tô... E eu... Enquanto meu marido tava lá na ressonância, eu quase, quase, quase terminei esse coisa. Vou terminar ele. Quase terminei esse... Esse suco lá. Achei que ele não ficou bem assentado não, mas eu vou passar um ferro nele. Tá bom, né? Até que ficou. Aí eu vou... Eu acho que ele ficou bom. Ai, gente, eu tô com a enxaqueca desde de manhã. Ai, lidem comigo. Enfim... Mô, lembra de mandar o dinheiro de Jaqueline? Eu não vou mandar. E aí é isso. É... Eu vou fazer uma comprinha agora. De coisas de beleza. E vou terminar... Só vou terminar isso daqui. Vamos... Esse daqui eu também não vou tomar, né? Vamos nos acompanhar na faxina. Bora lá. A gente vai faxinar aqui. Porque o ateliê tá uma bagunça. Eu quero passar um pano aqui no ateliê também. Porque é um barateiro, né? Mas o barateiro não é porque é sujo, não. É porque, como eu expliquei, a situação na live da quebradeira lá fora. Mas eu vou arrumar aqui, ó. A de lá de cima tá arrumada. Eu vou arrumar essa de baixo aqui. Tá bom? Vou botar vocês aqui. Até que vocês verem. Me pediram pra eu mostrar o meu ateliê. Depois que eu arrumar, eu mostro. E agora eu solto o som no forrozinho do Nordeste. E agora eu vou mostrar o meu ateliê. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto